Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui da Diocese Anglicana do Recife. E hoje vamos falar sobre sonhos. Particularmente um sonho. Sim, um sonho desses que a gente tem à noite. Os sonhos do mundo onírico. Aquele sonho que a gente tem enquanto dorme. E eu acredito que esses sonhos são particularmente importantes. Tem toda uma tradição psicanalítica, dentro da psicologia, sobre o estudo dos sonhos. E eu, particularmente, tenho um caderno onde eu anoto os sonhos, os meus sonhos. Não é um caderno de desejos, dos sonhos que eu quero ter. Mas desses sonhos que me ocorrem. A grande maioria das vezes eu não lembro dos meus sonhos. Dos sonhos que eu tenho enquanto durmo. Mas dentro desses sonhos que eu lembro, a grande maioria são sonhos que têm a ver com o meu cotidiano. Os sonhos que têm a ver com os sonhos que têm a ver com as coisas que me acontecem durante o dia anterior. São os conflitos, as dificuldades, são as questões relacionadas ao estresse, problemas. E aí, na sua grande maioria, os sonhos que eu tenho à noite e lembro, são sonhos relacionados com essa realidade. Uma pequena parte tem a ver com sonhos que eu acredito que sejam particularmente significativos para a minha existência, para a minha vida. E esses eu anoto. São, algumas vezes, sonhos até mesmo premonitórios. E aí, quando eu digo premonitórios, tem a ver com alguns conflitos profundos, algumas questões que têm a ver com a minha caminhada, com a minha existência. E dentro desses sonhos, há um grupo ainda mais menor, que está relacionado aos sonhos do inconsciente coletivo, poderia dizer assim. Tem a ver com questões que eu diria do encontro com os arquétipos. E esses sonhos, eu os anoto nesse caderno. E dentro desses sonhos, essa pequena quantidade de sonhos que eu lembro e que tem a ver com o meu mundo interior e profundo, existe um sonho que é datado do dia 20 de sete de 2000. E esse sonho, eu nunca encontrei uma classificação. Desde o início, eu sei que esse sonho não me pertence. É meio estranho dizer isso. É um sonho que fala sobre uma realidade que não é minha. E que sempre acreditei que era uma espécie de sonho coletivo. Um sonho sobre um tempo e que carrega uma mensagem. Acredito que é, e eu digo isso de forma também misteriosa, que tem a ver com o tempo presente. Não faz muito tempo que esse sonho me retorna. Não, não que eu te envie novamente. Mas que algo dentro de mim diz que eu preciso falar sobre ele. Eu acredito que é importante falar sobre ele, porque ele tem uma mensagem para tempos de escuridão e medo. Esse sonho, que eu acredito que seja um sonho coletivo, ele fala sobre um tempo de escuridão e medo. Mas também sobre a possibilidade, e esse sonho mesmo fala, da esperança. E também da fé, no sentido amplo do termo. E sobre acreditar. Sobre a ajuda do mundo invisível. Um mundo que nos escapa. As linhas do raciocínio linear. Das nossas certezas. Até mesmo das nossas convicções. Como eu disse, é um sonho que fala sobre a ajuda do invisível. Ele se passa numa igreja. Uma igreja na Irlanda. E eu acredito que isso seja, para mim, um conteúdo simbólico. A forma que esse sonho me fez, se fez revelar para mim. E eu acredito que isso seja, para mim, e há um sentido de existir essa igreja e ser na Irlanda, para mim. Mas eu queria dizer que essa igreja existe. Anos depois dele, eu, procurando na internet, encontrei essa igreja. Essa igreja existe na Irlanda e ela é dedicada a São Patrício, padroeiro da Irlanda. Um dos primeiros missionários da igreja celta. da igreja cristã entre os celtas, na Irlanda. E isso também é significativo. Eu vou ler o relato, como ele está escrito no livro de registro de meus sonhos. e vou tentar esclarecer algumas coisas que ele fala. Em sonho, me foi relatado uma estranha história que se passa na Irlanda. tudo se passou de forma cinematográfica. A história, enquanto relatada, era acompanhada por imagens vívidas. As imagens não ilustravam o relato. Antes, ambientavam a história. E isso foi algo que me chamou muito a atenção. Eu estava como que dentro do relato da história. Estava como que envolvido pela história. Eu não via uma tela. Eu estava dentro dessa história que foi contada. Como tudo nessa história. Eu participava da história do sonho. Vamos ao relato. Do espaço, eu contemplo o planeta Terra. E aqui uma ironia, uma piada. A Terra era redonda, viu, gente? A Terra não é plana. Eu estava fora da Terra. E eu observava a Terra. No lado escuro da noite, ou seja, no lado escuro da Terra, eu vejo como uma tela de cinema 3D a imagem da Europa do espaço. Eu via perfeitamente do espaço a imagem da Europa. Os contornos. Na noite. É do lado escuro. Começo a calmamente descer e dirijo-me à Irlanda. Eu começo a descer e eu vou em direção à Irlanda. Eu vejo as luzes da Irlanda à noite. Vejo e identifico as luzes de Dublin e Belfast. Era um claro para mim. Eu vi o contorno das ilhas britânicas à Irlanda e eu via claramente as luzes de Dublin e Belfast. Assim como centenas de cidades iluminadas. Vejo e percebo que no centro do território irlandês tem poucos pontos de luz. e sou atraído por um em destaque. Parece ser o centro da Irlanda. Aproximo-me caindo devagar. Não sinto medo. Tudo é como um filme. Destaca-se agora a cidade e em seu centro uma igreja. Uma típica igreja irlandesa de pedra com uma torre na frente. Aproximo-me ainda mais pelo alto e desço até um vitral iluminado pelas luzes do interior da igreja. Onde paro. De repente, também, suavemente, o vitral desaparece. Torna-se como translúcido. e sou levado ao seu encontro, ao encontro do vitral. Atravesso o vitral e vejo claramente o interior daquela igreja que parece remontar ao período gótico. Vejo a nave central, um lugar para acender as velas que estão acesas, as colunas e os arcos e os arcos ogivais. Na penumbra da igreja, eu vejo um jovem padre de batina falando com um grupo de pessoas, turistas ou peregrinos. Ele fala que esta igreja muito antiga é consagrada a São Jorge. Isso no sonho, não é? Na igreja que existe na região de Tara, no centro da Irlanda, existe, na verdade, a igreja a São Patrício. Foi quando alguém interrompe e pede para contar alguma história curiosa sobre aquela igreja. Essa pessoa perguntou se havia alguma história curiosa. Foi quando o padre, após uma breve pausa, disse que sim. Então, ele começou a contar uma antiga história que se perdeu na noite dos tempos. E agora, aquela cena se transforma. eu me vejo dentro da história que o padre está contando. Como por mágica, enquanto narrava a história e ouvíamos o relato, eu começo a ver as imagens dos acontecimentos como se fosse um documentário horrográfico. Não era, porém, como uma tela onde a história era projetada. e sim algo que parecia estar acontecendo diante dos meus olhos. Como um teatro mais cinematográfico. Um cinema holográfico. Não via mais o padre nem um grupo de pessoas, apenas as imagens diante de mim. Então, as imagens acompanhavam o relato do padre. E aí, é assim que ele relatava. no início, naquela igreja, apareceu um sacristão que cuidava do sino da igreja. Ele batia o sino. Convivendo com as pessoas daquela vila que existia em torno da paróquia, ele notou que as pessoas tinham um estranho medo. Elas tinham medo de que a noite, a madrugada, não terminasse. Ou não viesse jamais a aurora. Eles tinham medo que a noite não terminasse, que a noite não acabasse, que a aurora nunca mais chegasse. Então, essas pessoas tomadas, então, tomado de compaixão pelas pessoas da vila, ele pensou em criar um curioso mecanismo para que as pessoas pudessem vencer o medo. Ele criou um carrilhão de pássaros mecânicos no relógio da torre da igreja. Ele colocou o mecanismo no relógio da igreja e toda madrugada, às três horas, em vez das badaladas tradicionais, as pessoas escutavam o canto de pássaros. Assim, ele acreditava que despertaria nas pessoas a lembrança dentro da madrugada que a aurora logo chegaria. Durante sua vida, enquanto foi responsável pelo relógio, pelo sino, o sacristão cuidou desses pássaros cantores mecânicos. mas, quando a morte chegou para o sacristão, a cidadezinha pensou ter perdido para sempre aquele canto. Ele sempre, enquanto viveu ali, às três horas, em vez de tocar o sino, tocava o carrilhão com os cantos dos pássaros. Quando morreu, não deixou quem mais pisesse. Já que não havia mais pássaros da madrugada a cantar a esperança de novo alvorecer. Não havia naquela cidadezinha pessoa que operasse o mecanismo. Então, no dia posterior à morte do sacristão, às três horas da madrugada, pontualmente, aconteceu algo milagroso. Os pássaros se reuniram na torre da igreja e começaram a cantar em uníssono. Deus havia enviado aqueles pássaros para cantar a esperança. E assim acontece até os dias de hoje. Depois de relatar essa história, eu estive com o padre na igreja, acompanhado por um grupo de pessoas e falavam-me coisas ou, de alguma maneira, que me faziam entender que ele fosse o padre próprio São Jorge, mas de forma encoberta. Ele falava como outro padre sobre sua real personalidade, mas de forma cifrada. Este outro padre que falava com ele, sou levado a entender, seria como o que São Sebastião. É um sonho estranho e acho que é necessário falar sobre ele, falar dele, contá-lo, neste tempo de escuridão e medo. A intuição me diz que eu devo contar. Sabendo que esse sonho não me pertence, esse sonho é um sonho para o nosso tempo. É um sonho para que a gente nunca perca a esperança. de uma forma misteriosa o invisível está no comando. E ele nos socorre agindo misteriosamente na história. Mesmo quando imaginamos que tudo está perdido, que não há mais esperança. E não voltará mais a cantar os pássaros. Bem, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Eu não sei o sentido todo da história. Talvez nunca saberemos. Mas fica essa história misteriosa sobre a esperança em tempos de tremas. Vamos começar agora a nossa meditação. Vamos silenciar. vamos manter a nossa coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Vamos respirar. para o Obrigado. Paz e bem, gente. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte desta comunidade de espiritualidade plural de paz. Curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Faça sua assinatura solidária. Nos ajude. Colabore para que a gente possa desenvolver projetos, atividades e ações. Se você está vendo pela TV 247, ou como diz, gosto de dizer o mal, a pós-TV 247, se inscreva, curta, compartilhe, faça sua assinatura solidária. E se torne um membro e uma membra faça parte desses jornalistas, dessa imprensa comprometida com a verdade e a justiça. Que Deus, como quer que você o conceba, mesmo que você não creia, Deus abençoe a todos e todas. Uma quarta-feira abençoada. Paz e bem, gente. Felicidade.